Mas falando nele, olha aí, Rôs, o Pablo Marçal, que é do PRTB, anunciou que aceitaria o convite do candidato, ex-prefeito de Barueri e candidato à prefeitura de Barueri, que está no segundo turno, Gil Arantes. Ele é candidato pela União Brasil e ele gostaria de liderar, o Pablo Marçal, a secretaria de empreendedorismo, caso o Gil Arantes vença as eleições. Marçal expressou sua intenção de se dedicar à política para um período de 12 anos e ressaltou a importância de, abre aspas, servir ao povo, fecha aspas, e de, abre aspas, aprender para amadurecer para um possível cargo no Executivo em 2026. Olha lá, Ricardo Rôs, está embolada a campanha lá em Barueri. É o candidato do Furlan contra o Gil Arantes. A gente sabe que o Gil e o Furlan vêm dominando a cena política de Barueri há muitos anos. E aí surge agora o Pablo Marçal, um coelho na cartola aqui. Você acha que isso pode influenciar nas eleições, independentemente de quem são os candidatos? O Pablo Marçal é um fenômeno que pode influenciar o voto do eleitor nessa reta final, nas eleições de Barueri, um dos municípios com maior arrecadação no estado de São Paulo. Capês, certamente. Um aceno do Marçal ao Gil Arantes, que é candidato a prefeito de Barueri, ali dizendo que aceitaria ser secretário de empreendedorismo, de desenvolvimento, na cidade de Barueri, caso o Gil fosse eleito. Então, é um aceno nítido, é um posicionamento do Marçal favorável ao Gil. Acho que, para o Marçal, é bom, de fato, se ele, de fato, tivesse um cargo no Executivo, um Fosso Secretário, já que ele tem pretensões, como ele vem dizendo para os seus seguidores em 2026, talvez ele tenha realmente um experimento. Vale dizer que Barueri é uma cidade que já é bem desenvolvida no que diz respeito ao empreendedorismo e tal. Ela acaba chamando muitas empresas ali com uma redução do ISS, com outras artimanhas ali legais. Enfim, é um aceno nítido do Marçal de apoio à candidatura do Gil. Agora, o que eu acho que também é interessante a gente ressaltar aqui, voltando à questão rapidamente da Paraná Pesquisas ali, é o destaque nas rejeições. Mostra muito claramente que o paulistano não quer um programa realmente radical. Como você começou falando aí, parafraseando um político famoso brasileiro, realmente o paulistano não quer nada de radicalismo. E a rejeição ao candidato Guilherme Boulos, quase na casa dos 50%, mostra que um plano, um projeto de extrema esquerda, o paulistano não está interessado nesse momento. Muito bem. Eu vou falar do Pablo Marçal, Zé Melar. O que você acha do Pablo Marçal? Você acha que ele talvez tenha amadurecido? Fez um fenômeno eleitoral, exagerou muito. Ele disse que se não exagerasse, ninguém ia notar que ele existia. Então, ele está disputando com candidaturas gigantescas. Você acha que ele tem condições agora de fazer uma correção de rumo e mostrar um Pablo Marçal gestor e não um Pablo Marçal circense, vamos dizer assim? Capês, eu vejo essa análise como uma rota de correção, sem dúvida. O Marçal, ele colocou em xeque a nossa legislação eleitoral, que se demonstrou totalmente obsoleta. Nossa legislação não prevê recortes, não prevê monetizações que não são pagas pelo candidato, mas pelas plataformas. Ele desafiou a justiça eleitoral a ponto de suspensões nitidamente abusivas, desnecessárias, desproporcionais. Aquela velha história que nós conhecemos, o que é novo? Se eu não sei lidar, ou eu encareço, ou eu proíbo, ou eu tomo outra medida. E isso também vai promover um amadurecimento para as próximas campanhas. E ele trouxe toda essa dinâmica da economia da atenção, de gerar like, de gerar atenção. E nós sabemos que essa economia normalmente não está preocupada, muitas vezes, com veracidade dos fatos, com aquela informação ser realmente fidedigna. A exemplo, o laudo pericial, que depois o Pablo Marçal, que informou que aquele laudo, enfim, de drogas, ele informou que ele não sabia que era falso, senão não publicava. Ou seja, eu vou lá e publico algo que eu não sei que é verdadeiro ou não. Eu acredito, sim, que para as cidades que estão atrás do Pablo, existe, assim, todo o interesse de trazer o Pablo, essa questão da inovação, enfim, das propostas execuíveis ou não. Tem até um convite de Sorocaba também, se ele não for para Barueri, tem um convite de Sorocaba, o prefeito já disse que formalizou o convite. Isso é importante para a cidade ou para a candidatura, isso pode ser muito útil lá nessa eleição de Barueri, como o Rouss bem colocou, uma cidade extremamente tecnológica, sou inscrito lá também na UAB, é uma cidade, enfim. Pablo pode, então, fazer uma miniatura ou um projeto menor do que ele quer fazer com o Brasil, ele pode demonstrar nesse período. Eu vejo que essa é a grande lição para ele, esse é o grande objetivo dele. Cara, você precisa provar que você consegue fazer, ainda que em menores proporções, numa cidade, para que você possa chegar com propriedade a disputar, eventualmente, a presidência em 2026. Agora, Henrique Kriegner, existe a possibilidade do Pablo Marçal se tornar inelegível. Essa questão do envio de um atestado falso há dois dias da eleição, primeiro turno, quando já havia se encerrado o horário eleitoral, isso pode ser analisado com rigor, a gente não sabe o que vai acontecer. Ele também, por ser o antissistema, ele não tem uma boa vontade do sistema, o sistema não olha a ele com bons olhos também. Mas, talvez, ocupando, enquanto a legislação não for alterada e o inelegível puder ocupar cargos de confiança de primeiro escalão na administração pública, talvez fosse aí uma possibilidade dele integrar. Acho que, talvez, poderia ser útil, né? É um rapaz inteligente, meio espevitado, mas é um rapaz inteligente. Qual a sua avaliação sobre Pablo Marçal como gestor? Ou, como diria um grande amigo meu, como gestor? Olha, Capês, eu acho que qualquer pessoa que tenha um comprovado sucesso no setor privado tem condições de acrescentar muito dentro do setor público. Então, é bom. Ele tem, sim, você pode discordar de um posicionamento ou outro, mas ele tem um currículo, ele tem uma série, um posicionamento ali que pode beneficiar, e muito, o setor público e aí a sociedade como um todo agradece. Mas a minha leitura não é tão otimista nesse sentido. Eu entendo isso mais como esses candidatos que estão fazendo essas propostas, eles precisam mais do Marçal do que o Marçal precisa deles, dessas secretarias municipais. E a chance de, ali dentro da secretaria, ter um proxy atuando mais como secretário de fato, para mim me parece muito mais realista do que imaginar que Pablo Marçal entraria, seja em Sorocaba, seja lá em Barueri ou outras cidades também, ali diariamente das 9h às 5h da tarde, no mínimo, para poder bater cartão e assumir a posição ali de secretário e colocar projetos em vigor mesmo. Acho que um dos desafios que a gente tem aí é levar a sério. Se é para fazer, tem que fazer direito e tem que fazer bem feito. Porque senão cria-se um precedente, um padrão, que não é bem visto e não é nem replicável para as outras cidades. Acho que essa que é uma grande preocupação. Nisso, também a gente precisa considerar o quanto que Barueri, aqui na cidade de São Paulo, o próprio Marçal, quando fez o anúncio nas redes sociais, ele trouxe ali, ele disse, olha, tem a posição de secretário que atua mais ou menos como conselheiro do prefeito. Não é bem... Precisa ficar claro. E aí vem a pergunta para mim, né? O que estava nessa mesa de negociação? Claro que o prefeito quer ter uma figura como Pablo Marçal, que foi uma campanha acompanhadíssima por todo o Estado de São Paulo, por todo o Brasil, na verdade, mas no interior do Estado de São Paulo, tinham pessoas ali falando, eu queria votar em São Paulo para poder votar no Pablo. Isso é inegável. Mas, então, o candidato sai muito mais beneficiado do que mesmo o próprio Pablo em termos de experiência. Se for só para ser um proxy, aí vai ser uma experiência muito negativa e só vai servir mesmo para os cortes. Agora, Luana Tavares, há atributos que dependem de opinião. Você gosta ou não gosta? E há alguns que você pode aferir objetivamente. O Pablo Marçal é uma pessoa de uma inteligência acima do normal. Dá para perceber que ele tem um coeficiente intelectual pela maneira como ele articula as palavras rapidamente. Podemos falar dele, que ele não é candidato a nada agora nessa eleição. Já perdeu no primeiro turno. Então, ele é inteligente, um rapaz inteligente, e tem muito carisma. Agora, o estilo dele agrada a uns e desagrada bastante a outros. Você se enquadra nos que sentem aprovação pelo estilo dele ou acha que não é um estilo que te agrada de político? Olha, Capês, sendo bem direta, para mim, os fins não justificam os meios. Essa é a minha posição e sempre foi desde o início. Eu acho que quando a gente fala de política, quando a gente fala de exemplo, a política, ela foi construída para que a gente criasse normas. É uma forma de organização na sociedade que ajudasse as pessoas a atuarem ali, viverem com prosperidade, cumprindo os seus direitos e os seus deveres, garantindo justiça social. nos muitos momentos e situações que, naturalmente, uma sociedade acaba criando desigualdades. E eu não acredito numa política onde os fins justificam os meios. Eu acredito que os meios contam muito. A forma como você chega ao poder, qual é o tipo de valores e de crenças que você está provocando nas pessoas no momento em que você está se candidatando. Eu entendo que no Brasil hoje está muito difícil fazer política. Está muito difícil você romper as barreiras para ter uma renovação. E o Pablo é uma pessoa que viria, sim, numa corrente de renovação, de um nome que poderia trazer esperança para as pessoas em relação a entregas mais efetivas, a entregas mais positivas, a um modelo, uma forma de fazer administração pública, de gerenciar e de entregar serviços públicos com mais eficiência, com mais agilidade, até levando um pouco o histórico aqui meio João Dória, nessa linha de um empresário que vem para a política e que ali se adapta. O João Dória também teve a sua trajetória de aprendizado, assim como o Pablo está buscando aí, se tornando secretário. Ele aprendeu muito durante o momento como prefeito, depois como governador. Com certeza teve erros e acertos, cada um aqui com a sua visão em relação a isso, mas era um perfil parecido. Porém, quando a gente traz na figura do Pablo essa agressividade e a forma como ele incitou e trabalhou realmente promovendo ali em muitos momentos notícias e informações que não eram verdadeiras, para mim foge muito daquilo que eu acredito que é o que o nosso país precisa para esse movimento de renovação, para esse movimento de transformação na política, de um novo jeito de fazer política. Eu acho que os princípios e os valores, eles são muito importantes, além da capacidade, eu não duvido da capacidade dele, inclusive falando aqui sobre competência, tudo que ele fez, a transformação que ele fez na vida dele, sem dúvida, é louvável, é admirável, mas trazer isso num momento de campanha, onde você tem aí o espaço, inclusive essa capacidade, essa inteligência, mas brigar com armas que muitas vezes não são aquelas que a gente acredita e quer ter na nossa sociedade, do outro lado também, mesmo que você esteja do lado do bem, você queira fazer o bem, eu acho que isso não é justificável. Então, eu estaria desse lado, viu, Capês? E acho que, também acho que as pessoas, elas precisam aprender a pagar, obviamente, pelo que fizeram de errado, não só ele, mas qualquer outro candidato, eu estou aqui falando dele pela direção da nossa discussão, mas outros candidatos também que tiveram posições, o próprio Datena, que teve ali uma atitude super agressiva, eu falei isso em outros momentos aqui no Linha de Frente, uma coisa é você ser agressivo, outra coisa é você incitar a agressividade, então acho que os dois ali tiveram a sua parcela, mas sem dúvida, o Datena também agiu de uma forma que eu não acredito que é a forma de se fazer política, ainda que seu adversário seja agressivo, esteja incitando, esteja te provocando, a gente precisa manter ali uma linha emocional, uma linha que mostre segurança também para a população, porque é isso que você vai viver trabalhando como prefeito, ou como governador, ou como secretário, então acho que a visão dele em relação ao papel de secretário, por um lado me agrada, esse lado do aprendizado, de entrar por baixo ali antes de ser prefeito numa posição, onde ele vai ter que atuar convivendo com os problemas da população, pensando projetos, mas me desagrada, obviamente, essa postura de olhar a política como um ringue e não como um lugar para você criar consenso, criar diálogo, apesar de discordar da pessoa que está do outro lado.